E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta agora com um jogo novo, é o Cabelas, é uma nova versão que saiu em 2014. Quem acompanha o canal viu que eu já postei um vídeo do Cabelas, mas o jogo era diferente, era tipo uma aventura mesmo, onde a gente tinha que seguir a história, a gente encontraria vários animais e a gente até fazia batalha com os animais, os animais avançavam na gente e a gente desviava dos animais e metia tiro neles. E esse Cabela não, ele já foi puxado mais para versões anteriores, onde que é um simulador de caça. Você tem que andar com cautela, com cuidado, para não espantar a sua caça e você poder chegar o mais próximo possível do animal para você dar um belo tiro nele, acertar aí várias partes do corpo dele que vocês vão estar entendendo no decorrer da gameplay, beleza? Então, eu já arrumei aqui, já joguei um pouquinho, né? Dessa vez eu joguei um pouquinho para configurar o controle, esse tipo de coisa e vamos cair para dentro do jogo, vamos ver o que a gente vai caçar aí, beleza? Vamos lá? Vamos dar um Enter aqui, vamos aqui em Campanha. Aqui tem Norte, Sul, Leste e Oeste, né? Sul do Oeste e Sul-Oeste, né? Então, a gente vai escolher aqui esse Sul-Oeste, né? Já clicando aqui, ó, vai aparecer aqui umas partes onde a gente pode escolher o que a gente pode caçar, né? Então, eu vou escolher aqui, eu já cacei aqui, ó, os servos, né? Bem bacana esse servo aqui, ó, ele mostra lá, ó, 227 pontos. Então, eu vou escolher esse outro aqui para eu fazer esse pedaço aqui, tá? Então, eu vou escolher esse outro aqui, ó, vou clicar nele aqui, ó, ele mostra para mim, ó, Você tem que caçar um Wheat Tales, né? Deer, com o rifle, né? Eu não ganhei muito dinheiro aí, eu tenho 14 mil, acho que dá para comprar um rifle melhor, né? Então, a gente tem que caçar um Wheat Tales, quer dizer, um servo branco, né? Então, vamos ver se eu consigo fazer essa caça aí, né? Pessoal, como eu falei que o jogo tem que ter cautela, às vezes pode acontecer aí, a gameplay eu vou tentar fazer bem bacana para vocês, mas tem uns pontos de observação onde a gente tem que ficar esperando o animal chegar aí, né? Então, eu vou fazer um corte legal aí no vídeo, bem bacana para vocês, só para apresentar o jogo para vocês aí, beleza? Porque se vocês forem acompanhar eu fazendo essa caça, tem hora que uma caça leva 40 a 1 hora. Tá? Então, o vídeo ia ficar muito longo. Então, essas partes onde eu vou ficar esperando o animal chegar próximo, eu faço o corte, beleza? Então, vamos ver se eu compro um novo rifle aqui, eu não sei se vai ter. Deixa eu sair daqui, se eu não escolhi o rifle aqui. Ó, vou comprar esse rifle aqui de 10 mil, né? Então, clicar aqui nele, yes, né? As balas aqui, essa bala eu não tenho dinheiro, vamos usar essa aqui de 20 mesmo. E o binóculo aqui também, eu posso comprar um binóculo com mira diferente aqui, né? Eu vou gastar tudo, vou comprar do melhor. Vou comprar esse aqui, ó. Tá? Beleza. Vai abrir mais opções aqui, tem muito mais coisas para abrir aí, né? Mas vamos devagar. Primeira vez que a gente vai jogar, né? Então, já compramos a nossa arma aí. E agora, vamos lá escolher esse deer branco aqui, né? Não é viado. Viado é no Brasil, né? Lá na Europa, lá nessas partes aí. É cervo. Então, vamos clicar aqui. Vamos escolher ele. Seleciona, requerido. Ah, eu não posso caçar com aquela arma, pessoal. Eu tenho que caçar com a arma diferente. Ô, Jean, tá querendo caçar o bichinho aí com arma boa? Você tá de brinqueixo, né? Acho que tem que ser com essa arma aqui, ó. Vamos ver se vai aceitar agora. Olha lá, aceitou. Aquela arma é para um outro tipo de animal, né? Então, bora nessa aí, né? Vamos lá. Vou colocar um tempo aqui. Dez minutos, né? Eu acho que tá bom aí, sim, mesmo. Vai final de 15 horas. Tá bom aí. Vamos desse jeito mesmo, né? Vamos lá. Bom, já começamos aqui. Você viu que apareceu ali para a gente caçar o deer branco. Tem que caçar o deer, tem que escolher a caça certa. A gente tem uma, duas, três, quatro, cinco balas para a gente gastar aí, tá? Se acabar a munição, missão falida, né? Então, temos que ter cuidado no tiro. Então, vamos nessa aí. Chegar uma parte aqui, a gente vai ter que andar devagar, né? Para não espantar eles. Aqui eu já... Aí, ó. Eles estão ali. Vamos nos agachar aqui. Vamos tentar chegar bem devagarzinho. Conforme eu falei, pessoal, eu vou dar uns cortes no vídeo aí. Imagina você esperar eu ir agachadinho até naquela árvore ali. Brincadeira, né? Então, se der tudo certo, eu faço o corte e vocês vão ver eu em cima da árvore já. Beleza? Bom, conseguimos chegar no topo da árvore aqui. Agora a gente tem que descobrir qual animal a gente tem que pegar, né? Ele falou cervo branco. Qual que é o cervo branco aqui, galera? Fala para mim. Ó. Para mim aquilo lá é bege. Mas o nome está falando ali, ó. Witch Tears Deer. É esse aqui que eu tenho que caçar. Vamos ver se tem um. É, Witch Tears Deers também. Só que, ó. Esse... Calma aí. Cadê o outro? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o Witch Tears Family, né? Feminino. Não é esse. Ele não quer o feminino. Ele quer esse aqui, ó. Witch, Tail, Deer, né? É aquele de Thrive. Esses daqui são femininos. Ó. Esse aqui também pode ser. Esse aqui pode ser. Quer ver, ó. Vou tirar daqui. Ó. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Menos esse branquinho aqui, que não pode, que é feminino. Ele não quer que a gente caça o feminino, né? Nem esse aqui, ó. Então, ele quer esse aqui. Então, vamos tentar pegar um... Tentar acertar o cérebro dele. Ou tentar pegar o coração. Vamos ver o que que eu vou conseguir aí, pessoal. Eu acho que... Tá mais fácil pegar esse aqui, né? Vamos ver. Vai pegar o cérebro dele. Errei. Errei. Ele balançou a cabeça. Olha lá. Balançou a cabeça, cara. Não podia. Não podia. Vamos lá. Vamos atrás deles aí. Balançou a cabeça, rapaz. Bem na hora que eu tirei. Marvadinho. Esperto ele, hein? Vamos correr atrás dele aí. Eles deixam as patas aqui, né? Tá falando pra mim. É... Noroeste. Norte-este. É pra cá. Eles foram pra lá. Quinze minutos. Eu tô perto deles. Vamos. Bem na hora... Olha o coelhinho. Bem na hora que eu apertei o gatilho, ele ergueu a cabeça. Marvado. Mas a gente pega ele. Como eu já joguei nesse mapa aqui, pessoal. Eles... Eu acho que eles atravessaram o rio, né? É... Não deixou o rastro aqui. Quinze minutos. Quinze minutos. Com certeza eles estão depois do riacho lá. Estão lá mesmo, ó. Vou tentar dar a volta por aqui. Pra ver se eu pego eles. Eu vou espantar tudo aqui. Não tem importância. Muito bem. Muito bem aqui, recentemente. Você deve tentar sua sorte em algum lugar mais. Deixe esse lugar se calhar. Quinze minutos. Noroeste. Ele tá pra lá. Ele tá pra cá, ó. Tá na linha reta aí, o pessoal. Vamos passar a água aqui. Tá pra cá. Eles estão pra cá, ó. Vamos tentar achar eles aí. Aí, ó. Tem mais lá. Vamos tentar dar a volta por aqui, por cima aqui. Pra ver se a gente pega eles. Vamos ver se a gente acha um... Um lugar aí de... Em cima da árvore pra gente ficar, né? Ah, aqui tem um lugar em cima da árvore. Mas eu acho que tá muito longe. Quer ver, ó. Não. Acho que dá pra pegar. Deixa eu ver. Não é esse. É aquele grandão, ó. Tem que acertar aquele grandão. Será que daqui eu pego? Eu tenho quatro balas pra acertar, hein? Vamos lá. Tá muito longe. Muito, muito, muito longe. Aqui não vai dar. Eu vou tentar ir na próxima árvore ali. Eles não podem escutar meu barulho, né? Senão eles saem correndo. Tem que andar devagar. Conforme eu falei... Aí, ó. Eles vão correr, ó. Conforme eu falei... Faço o corte no vídeo, né? Pra ficar bem bacana aí pra vocês. Pra ficar bem bacana aí. E aí, ó. Vamos lá. 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 Olha, ele está indo embora. Ah, ele ficou bem na frente da árvore. Isso, dá um passo. Dá um passo. Não sei se acertar. Vamos lá. Vamos lá. Matou na hora. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, então, um forte abraço. A todos, valeu. A todos, valeu. Vamos lá, vamos lá.